Olá pessoal, estamos entrando aqui na Universidade Federal de Viçosa. Estamos entrando no campus da Universidade. Pois é, esse lugar incrível, maravilhoso, com essa paisagem, com esse lago fantástico. É um local realmente maravilhoso aqui, a Universidade Federal de Viçosa. Olha que lindo, quanta árvore. Lagoa aqui, muito bonita. É muito maravilhoso, sempre lindo. Sim, olha a reta, a famosa reta. Universidade Federal de Viçosa, UFV, aqui em Minas Gerais. Pois é, essa universidade é um orgulho para nós brasileiros, é um orgulho para todo mundo, porque ela forma aqui grandes, grandes profissionais, não é? É uma faculdade, uma das melhores do país. Que bom que a gente está aqui hoje. Rodando aqui, o campus da UFV. Eu estava conversando com a moça ali na rua, ela disse que a maioria dos estudantes já estão de férias, né? Agora, semana que vem é a semana de provas finais. Quem passou direto, praticamente já voltou para as suas casas. E a UFV está aqui, linda, maravilhosa. Olha esse gramado, que espetáculo. Essas florzinhas aqui. É muito bem cuidada, não é? Muito. Olha o capricho. Rodando o campus da UFV. Olha aí, pessoal, vai vendo, recordando. Ali é o pavilhão ali, olha, onde faz as festas de formatura. É lindo, maravilhoso. E essa construção linda na frente aí foi onde a universidade começou, né? Essa parte mais antiga aí, que está totalmente preservada, linda demais. Aqui é o lado, aí depois nós vamos mostrar para vocês também onde são os refeitórios e tudo mais. Aqui era a estaçãozinha. É. Era uma outra estaçãozinha? É. Porque a estação mesmo da Diviçosa é aquela lá do centro, né? Aham. Vai vendo, gente? Vai vendo tudo aqui, olha. Campos da UFV. Sim, tem alguns alojamentos. Esse campus é enorme. Hoje foi só uma passadinha aqui para a gente matar a saudade, porque nós estamos de passagem em Diviçosa hoje. Só para matar a saudade dessa universidade que a gente é apaixonado. Vai vendo, vai recordando aí. Aí os alunos, todo mundo, os pais que trouxeram os filhos aqui para começar, deixaram, depois vieram buscar eles já aprovados e já formados. Todo mundo aí pode recordar esse local aqui, impressionante aqui, de cultura na cidade de Diviçosa, Minas Gerais. Pois é. Campos da UFV, Universidade Federal de Viçosa, MG, Minas Gerais. Sim, nossa gratidão do mais renomado professor ao mais simples servidor dessa universidade. Nosso muito obrigado. Linda UFV. Que capricho, hein? É. Show de bola. Aqui não tem esse papo de, ah, não, é estudante, pode isso. Não, é tudo de primeira, tudo limpinho, tudo cansado. Tudo limpa, tudo cansado. Laga lixo, nada disso. Nada disso. A universidade é gigante. Nós vamos colocar mais vídeos em nosso canal. Já temos alguns. Gravado da viagem anterior. É, exatamente. E aqui é caminho do nosso roteiro novo de Minas, né? Então a gente só quis mesmo matar a saudade um pouquinho dessa cidade que mora no nosso coração. Viçosa, Minas Gerais. Estudar, saber, agir e vencer. Os pilares. São os quatro pilares aqui. Quatro pilastras da Universidade Federal de Viçosa. Mais um pouquinho aqui da PH Rolfes pra vocês, né? Essa avenida principal aqui da cidade. Super movimentada, cheia de comércio, cheia de lojas e tudo que os estudantes precisam, eles colocam aqui. Porque aqui é realmente a passagem da grande maioria. É. Vamos vendo, gente. Vamos recordando. Viçosa, Minas Gerais. Viçosa, Minas Gerais. Estamos rodando aqui nas ruas de Viçosa, Minas Gerais. Pra você recordar, pra você conhecer, quem não conhece, a cidade é muito grande. Uma cidade muito movimentada. E a gente tá passando aqui, mostrando as ruas principais aqui dessa cidade chamada Viçosa, Minas. Uma passadinha aqui pelo centro. Olha como é movimentada as lojas, né? Essa praça muito também movimentada. Rodando, Viçosa. Vamos ver, conhecendo. E ela tá sempre mais bonita, mais... Movimento, né? Ai, olha, empreendimentos saindo. Novos empreendimentos, pois é. O tempo todo se movimentando. A cidade não para. É, a cidade corre muito, corre dinheiro, né? Porque muitos universitários que vêm pra cá e o comércio gira, então, muito em função disso. Essa aqui é a Praça Silviano Brandão. A igreja matriz aqui de Santa Rita de Cássia, padroeira de Viçosa. É uma igreja muito majestosa. A praça aqui tá com bastante movimento, né? Toda organizada, tão montando coisas aqui. Olha lá ela. Igreja de Santa Rita de Cássia. Ela é enorme, ela é linda por dentro. Maravilhosa igreja. Ok. Rodando, Viçosa, Minas. Olha esse colégio, que bonito, olha. Lindo, né? A construção dele. Muito bonito. Muito caprichado, muito... Muito. Conservado, limpo. É como eu disse, uma cidade limpa. Olha. Não vê nem pichação. E é uma cidade estudantil, hein? Isso não existe por aqui, não. É, aqui não. Vamos chegar mais pro centro, passar ali mais pra ver a nossa estaçãozinha. Rodando na cidade de Viçosa, Minas Gerais, com você. Vamos vendo. Vendo tudo. Ruas de Viçosa. Que é o Hospital da Cidade.